E eu tava rolando barra de grupo de WhatsApp, quando eu olhei um edital, eu falei, nossa, prêmio de enfermagem Rainha Sílvia da Suécia. Aí eu olhei e falei, mas tá falando do SUS. Eu olhei melhor, falei, nossa, eu acho que tem alguma coisa aqui que dá pra inscrever. Tinha que ser sistema público? Tinha que ser sistema público, né? Tinha que ser especificamente dentro do SUS. Então, a gente tava naquela história de eleição, sabe? Primeiro, segundo turno, acho que era segundo turno. E eu falei, será que dá tempo? Isso foi em 2022? Em 2022 eu tava exatamente. Nossa, muito rápido. Muito rápido. E eu tava tentando inscrever, era o último momento de inscrever o prêmio. Eu falei, não, eu vou tentar que eu acho que de repente dá certo. E aí encaminhei, encaminhei a proposta e fui passando nas etapas, fui passando em todas as etapas. Quando chegou dezembro foi a última etapa, que era justamente a etapa onde ficaram sete profissionais de enfermagem, que eu quero muito agradecer a possibilidade de ter concorrido com pessoas com ideias tão maravilhosas. E nós estávamos numa banca, assim, bem importante. Tinha a Corém, Conselho de Enfermagem, Conselho de Medicina.